Hoje estou aqui com a Maria O que a gente vai fazer aqui, vamos para trás, o que eles vão fazer aqui, o que mesmo, exercício, 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 então, pera, 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 pera aí, Deixa o seu like, se inscreva no canal, vai lá no canal da Maria, porque ela também tem um canal agora, só agora, né Maria? Porque eu já tenho o celular, e eu perdi, o celular, ele perdeu, gente, então, bora para o exercício, mas se inscreve no canal, deixa o like, e bora para a diversão! Diversão! Mas eu perdi, só o like! Mas se inscreve no canal, vem cá, fala, bora para a diversão, bora para a diversão! Vamos lá, primeiro, a gente vai fazer esticando os braços, ó, põe a mão para cima, assim, e põe outra aqui, Deixa eu mostrar para o pessoal, se vocês não ouviram, pronto, agora, vamos contar até 3, 4, para a gente se lembrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, é 4! Olha, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 7, não, é 5, 7, não, é 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 20, 17, 17, 18, 19, 18, 18, 19, 19, 18, 20, 19, 20. porque a minha casa é bem que eu disse agora vamos fazer uns pés vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez o outro da direita um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez oito, dois, três, mas não dá mais um tempinho porque eu tenho que buscar minha amiga e depois eu falo mais dela então, só vai dar mais um tempinho vamos lá então gente, só tem mais um tempinho vamos fazer alguma coisa escreva nos comentários que amanhã vai ter o resultado escreva bem rápido e muito, muito rápido então, deixa eu ver quanto tá aqui de bateria só vou fazer mais um então vamos lá a gente vai fazer dez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez espero que eu tenha gostado muito obrigada por assistir e tchau, tchau bye, bye não se esquece de apertar no like seguindo a minha irmã já deu logo o leite também e bye